Há muito, muito tempo, na Inglaterra, surgiu um dos mais famosos heróis das histórias de aventuras, Robin Hood. Era um tempo em que o povo não tinha vez. Reis e nobres faziam o que bem entendiam, tomavam tudo de todo mundo, e quem reclamasse era mandado para a prisão. Mas isso não valia para o jovem Robin Hood. Ele enfrentava os poderosos, defendia os humildes e, principalmente, oferecia a todos a esperança de um dia conquistar a liberdade.